Tá tudo aceso em mim, tá tudo assim, tão claro Tá tudo brilhando em mim, tudo ligado, como se eu fosse um morro Iluminado por um âmbar elétrico Que vazasse nos prédios e banhasse a lagoa Até São Conrado e ganhasse as canoas aqui do outro lado Tudo blocado, tudo me ardendo Tá tudo assim, queimando em mim Como salva de fogos, desde que sim, eu vim morar nos seus olhos Tá tudo...